Mais da metade dos agricultores brasileiros aposta em tecnologia para aumentar a produtividade, como nos conta o Samidana. E a News Jovem Pan, com Samidana. Mais de 50% dos agricultores brasileiros estão apostando na tecnologia para alavancar seus ganhos, segundo o estudo da MEC-15, que revela um salto de 39% para 54% nos últimos dois anos. A Vivo está de olho nessa demanda e lançou a solução Agrocobertura, disponibilizando internet móvel sem custo de instalação para até 10 mil hectares. Isso facilita a adoção de IoT para máquinas conectadas, monitoramento de clima e solo, entre outras aplicações. A digitalização no campo deve crescer 186% até 2026, impulsionando a modernização do setor agrícola. Texto, imagem e voz, gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.